Hoje a história é de Rodrigo Alcuri, que ele não quis o perfil dele, que ele falou que é pra mandar da esposa dele, que é a Cristina Florindo, que ele falou que ele não tem. Olha, minha impressão ficou uma bosta, puta merda, mas vamos lá, ó. Ele tem 36 anos, geralmente fica muito tempo com o carro e teve um Focus 2016 Titanium e saiu pra uma Toro Vulcano 2018. Acabou de vender a Toro e precisa de um carro pra viagem com a família. Tem esposa, filho de 6 anos e tem a pretensão de ter mais um filho e trabalho. A esposa adora a Toro devido à traseira, que você carrega o mundo, tem um orçamento perto de 200 mil reais e a possibilidade de comprar com o PJ. Ele tem alguns modelos em mente, como HRV, compras e Toro Ultra, mas tá com medo das mudanças anunciadas pra Toro neste ano. O orçamento dele é até 200 mil, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. O que ele tem de itens obrigatórios aqui? Ele quer o carro com ar-condicionado, direção assistida, câmbio automático, sensor e câmera de ré. Ele preza por prazer ao volante, porta-malas grande, motor potente e vizinho gritando. É, tem um vizinho gritando. Eu achei que era o vizinho dele, inclusive. Já existe papel digital? E ele tem uma restrição aqui, que eu vou abrir no meu e-mail, porque não apareceu aqui na impressão, porque como eu falei, a impressão ficou uma... A restrição à lactose. Não, a restrição dele é... não pode ser Peugeot, nem Citroën, nem Corolla. É isso, isso, era isso que eu queria lembrar. Eu acho que são só essas. Eu vou abrir aqui no meu e-mail pra ter certeza, porque a impressão... me desculpem, gente, ficou uma grande porcaria. Peraí, eu tenho mais fácil aqui... A gente vai soar hipocritíssimo da minha parte agora, mas já pode dar sugestão? Claro, já manda agora, a não ser que seja algum que esteja na restrição, mas eu vou olhar aqui. Taus, eu acho que é um carro que atenderia ele muito bem. Atenderia, ok, ó. Saindo de uma... não sei se é flex ou diesel, essa touro dele aí, mas... Eu peguei aqui. Especialmente se for uma flex, vai sentir bem a diferença no desempenho, né? É, vai sentir diferença, talvez não seja tão bem, mas vai sentir. E é um carro espaçoso, pensando que ele quer ter outro filho aí. E o porta-malas é grande, o carro espaçoso atrás também. Commander tem uma versão abaixo de 200? Sabe o que eu gostei que ele falou? Não, né? Ele falou Corolla nunca! Corolla nunca! Nem Citroën, nem Renault e Peugeot também não. O Compass... o Compass não, o Commander... Que é uma coisa que eu queria falar, mas eu não posso ter embargo. Não vai custar menos de 200, meu. Não, não vai. Não vai. Menos de 200 não vai. Porém... Tem embargo. É que a versão 1.3 também é muito... É, o Commander não pode... Ele pediu motor... Mas não existe Commander. Existe Commander mais de 200 mil? Não, né? Eu acho que não. Não posso falar de embargo. Não, mas mesmo 1.3... Hoje não existe. Hoje não existe. Mas ele pediu motor potente, o Commander... Agora entendi! Agora entendi, isso aqui é... Pelo visto! É, pelo visto tem informação quente, galera. O Commander não tem motor potente. Semana que vem saberemos. Hoje... Na outra. Mas hoje, data que ele tá assistindo, não existe Commander nesse orçamento dele aí. Não. Não. Mas ó, dentro do que ele falou, um carro completo até 200 mil reais, realmente o TAUS Confort Line vai servir ele bastante. Dá pra esticar esse orçamento? Se você conseguir... T-Cross, talvez. T-Cross também. Consegue esticar esse orçamento? Um tequinho, 10 conto. 10 mil. H6? Haval H6? Haval H6 ou Sony Plus. Também pensei nisso, né? São dois carros que dá pra levar nessa faixa de preço. Se você pegar a versão Heavy, que é a versão híbrida nativa, é um baita de um negócio e ainda você vai ter um carro que vai fazer aí entre 16 e 17 aqui dentro. Sim, é um carro que é econômico pra caramba, super espaçoso. E anda super bem. É, super espaçoso. Talvez até... Eu não sei exatamente como é que estão as condições aí da GWM. Se tá rolando desconto, essas coisas, né? Mas não sei, de repente rola aí um choramingo aí. Ah, eu sempre acho que se apertar na concessionária sai alguma coisa. É, acho que até o cara... Ah, se ele chegar com o papelzinho da Jeep, do Compass, do papelzinho da Box, do Talos, pronto. A gente vai dormir na hora abaixo. Fecha o negócio. Opa! Então, realmente, o H6 é uma baita opção pensando, especialmente em espaço interno, né? Tem um carro que eu acredito que ele consiga desconto fácil na concessionária porque não tá vendendo muito bem. Mas um Territory do novo. Ele é bem espaçoso. É verdade. Tem um ótimo acabamento. É verdade. Anda bem. E é um carro que, assim, o tanto que o Territory evoluiu, assim, você esquece completamente o que o Territory já foi um dia. Exatamente. É um carro que faz sentido hoje, principalmente pra você que tá procurando bastante espaço interno. E ele tem muito espaço interno. Muito espaço interno. É, eu acho que dessa lista eu ficaria dessa maneira. Eu ficaria H6, vai ver se rola. Então, em primeiro lugar, H6 vai ver se rola lá o desconto, se rolar, show. Em segundo, acho que eu colocaria o Territory, tava esquecendo desse carro. E em terceiro, olharia o Talos aí nessa lista. Se você tem como carregar o carro, coloca o Song Plus, acho que em primeiro lugar. Porque ele precisa de carregamento, tudo mais, por ser híbrido. Se não tem como, aí vai, concordo completamente até com o posicionamento que você fez da lista. Hava OH6, Territory e Talos. E o Talos, é. Tudo bem que a gente falou, o Territory e o OH6, eles passam um pouquinho do seu orçamento. Mas se você tem 200 mil, você consegue dar uma chorada, vai lá, dá uma argumentada, não sei se você já vendeu o seu touro, dá uma valorizada. Quem tem 200, tem 210. Agora, é que são carros, é que a Toro também é um carro grande. Eu ia falar, se eles acharem os carros muito grandes, aí pensar em menores, aí eu veria um HR-V Touring, 1.5 Turbo, um T-Cross 1.4, mas eu ficaria com o HR-V Touring 1.5. O Venilson de Franca aqui, ele mandou até o Equinox, mas o Equinox custa mais caro, se eu não me engano é 230. E o Equinox, ele tá... Na versão RS. Ele tá pra mudar, então não é o momento certo. Ainda não. A gente falou do Tiggo 7 Sport, que pode ser uma boa. É, o Tiggo 7 Sport pode ser uma boa. O Tiggo 7 Sport também é uma boa. O único problema que assim... Com 200 mil, você compra o Tiggo 7 Sport. E sobra dinheiro pra muita coisa. Sim. O único problema do Tiggo 7 Sport, que a gente acabou nem comentando, é que assim, o pós-venda agora tá um pouco complicado. É. Sim. Tem bastante caso problemático de pós-venda. A BYD também tá tendo alguns problemas de pós-venda também, então é uma recomendação com uma pequena ressalva. Mas dá uma olhada que acaba valendo a pena. Ele falou que tava considerando o HR-V, Compass e Toro Ultra. Como você vai ter mais um filho, eu acho que a Toro não vai comportar. Não, não vai, é. Eu acho que a Toro não é o melhor negócio pra ele agora. Mas ele tava vendo o HR-V então? Que é um carro bom também pra se recomendar. Exatamente. Então, mas ele quer espaço de porta-malas, né? E o HR-V tem um porta-malas de 354 litros. E considerando que ele tá, pra ter mais um filho, o espaço do HR-V vai faltar. E o Compass é apertado na segunda filha. O HR-V tem menos porta-malas do que o Fit. Sim. Sério? Na última geração, o que ele tinha 363. Se o Fit existisse, seria um ótimo carro pra ele. Poxa, seria. E o HR-V tá com quanto? O HR-V tá com 354. Que loucura. É. Bom, se quiser, vem do WR-V. Podemos negociar aí. Abaixo de 200. A Thaísa hoje não vai deixar eu entrar em casa. O carro é dela. Mas, ó, Rodrigo, esses três carros que você tá considerando são carros bons, mas não vai atender tanto essa questão de espaço que pra você vai ser muito forte. É. Então, voltando novamente, resumindo aqui, GWM, Ravel H6, Ford, Territory, BWD Song Plus, se você tiver como carregar, e Volkswagen, Taos, são as nossas recomendações de hoje do Me Ajuda Auto Mais. É isso. Olha que legal, muito bom.